Olá, eu sou o Leonardo Hermeto Mendes, Head da Vertical Shopping da GroupSoft. Esse é mais um episódio da Trilha de Facts, Perguntas e Respostas a respeito de Shopping Centers. Hoje vamos falar dos tipos de aluguel existentes nos shoppings. Os aluguéis em shopping são os mais complexos do segmento imobiliário, isso já é bem sabido. Historicamente, a área comercial dos shoppings é tida como muito inovadora e criativa na hora de atrair os alugistas. Em virtude dessa criatividade, os contratos de locação acabam apresentando muita diversidade e condições especiais. A turma do financeiro dos shoppings sabe bem do que eu estou falando, não é mesmo? Primeiro, é importante dizer que um lojista de shopping paga normalmente três verbas todos os meses. O aluguel, o condomínio e o fundo de promoção. O primeiro tipo de aluguel é o fixo e, como o próprio nome diz, é o valor fixo que o locatário, na maioria das vezes um lojista, paga mensalmente. Pode existir no contrato de locação também uma previsão para que existam aumentos programados desse aluguel a cada período, anualmente, por exemplo. É o que a gente chama de degraus no aluguel. No primeiro ano, o locatário paga R$ 10 mil, no segundo R$ 15 mil e, a partir do terceiro ano, R$ 20 mil. Isso não tem nada a ver com o reajuste anual do contrato, que ocorrerá em paralelo à aplicação desses degraus. Usualmente, o mercado utiliza o IGPM como índice de reajuste. Os shoppings costumam também cobrar o aluguel dobrado em dezembro, em função da performance do varejo ser bem melhor no Natal. No entanto, existem atividades que vão melhor em outras épocas do ano e, excepcionalmente, pode-se cobrar parte desse aluguel dobrado na Páscoa ou no dia das crianças, por exemplo. O segundo tipo de aluguel é o percentual, e esse utiliza as vendas ou o faturamento do lojista como base para o cálculo. Então, o lojista pode pagar, por exemplo, um percentual de 20% das suas vendas mensais. Caso as vendas sejam de R$ 100 mil em um mês, o locatário pagaria R$ 20 mil de aluguel. Se vender mais, paga mais. Vendendo menos, paga menos. Mas o mais comum é o aluguel percentual ser combinado também com o aluguel fixo, que nesse caso é chamado de aluguel mínimo mensal. Aqui, o lojista ou locatário pagará o que for maior entre o aluguel fixo e o aluguel percentual. Vamos ver um exemplo para entender isso melhor. Se o nosso aluguel fixo for de R$ 20 mil e o lojista vender R$ 100 mil ou menos nesse mês, considerando aqueles mesmos 20% do exemplo anterior, o locatário só pagará o aluguel mínimo. Agora, se vender R$ 300 mil nesse mês, pagará R$ 60 mil de aluguel. Um conceito importante que aparece aqui é o ponto de equilíbrio, que é o valor de vendas mensal de um varejista, para que os valores de aluguel mínimo e percentual sejam iguais. No nosso exemplo anterior, o ponto de equilíbrio do lojista é de R$ 100 mil. O ponto de equilíbrio é importante para avaliar a performance da loja e também se o contrato está justo entre as partes. Shopping e lojista precisam chegar a um ponto de equilíbrio que seja razoável para ambos. Muitas vezes o shopping não consegue cobrar o aluguel percentual, porque ainda não obteve o valor das vendas do lojista. Daí, ele cobra o aluguel mínimo em um boleto e, depois de conhecer as vendas do lojista e apurar o aluguel corretamente, cobrar o aluguel complementar num segundo boleto. Daí, ele cobra o aluguel mínimo em um boleto e, depois de conhecer as vendas do lojista e apurar o aluguel corretamente, cobrar o aluguel complementar em um segundo boleto. O terceiro tipo de aluguel é derivado dos outros dois tipos, mas envolve também condomínio e FPP. É o custo total de ocupação, que pode ser fixo ou calculado sobre o percentual de vendas. A ordem de cobrança das verbas normalmente é o condomínio, depois o FPP e por último aluguel. Portanto, o aluguel irá depender do que se cobrar das outras verbas locatícias. Pode haver regras para garantia mínima, cobrando pelo menos o valor do condomínio ou condomínio mais FPP. Pode haver também um limite de cobrança, que é um valor teto para que seja fixo ou percentual sobre as vendas. Turma, não é fácil explorar todas as formas de aluguel possíveis em um shopping center. O importante é que seu RP financeiro no shopping tenha flexibilidade para registrar as particularidades dos contratos e calcular faturamento dos aluguéis e dos lojistas de forma confiável e produtiva. Nada de deixar seus contratos serem calculados por planilhas Excel. Caso tenham gostado, deixem um like aqui no vídeo e se inscrevam no canal e acessem o nosso blog. Até o próximo episódio! Transcrição e Legendas Pedro Negri